Olá professores municipais de João Pessoa, nesse momento vamos falar sobre Chromebook. Vem comigo! Olá pessoal, sou Adriano Quaresma. Neste vídeo iremos ver os detalhes do armazenamento do Chromebook. Para acessar, vamos na barrinha do relógio, no canto inferior direito do Chromebook, dar um clique. Vamos em configurações. Nesta janela, vamos em dispositivos aqui no lado esquerdo, dar um clique. E nestas opções, vamos em gestão de armazenamento. Nesta opção, vemos um gráfico detalhando o uso do armazenamento. Em azul, está informando o uso parcial do armazenamento do Chromebook. E no lado direito, em tom de cinza, é informado a quantidade de espaço disponível do Chromebook. Abaixo, nessas opções, temos mais detalhes de armazenamento do Chromebook. Em meus arquivos, existe a informação do quanto ele está ocupando o espaço do Chromebook. Para gerenciar esse espaço, acesso, pode clicar aqui nesta seta e vai abrir a janela do gerenciador de arquivos, onde você pode excluir os arquivos desnecessários. Em dados de navegação, abaixo, informa o quanto está ocupando o armazenamento. Para gerenciar esses dados, vamos na setinha e dar um clique. E vai abrir a opção de limpar dados do navegador. Essas opções são os principais. Arquivos temporários do navegador que você pode excluir. É só vir aqui limpar dados, que vai amenizar um pouco o espaço do seu Chromebook. Em app e extensões, também há informação abaixo de quanto os apps e extensões estão ocupando no Chromebook. Para gerenciar, vem na setinha dar um clique. E nesta janela, podemos gerenciar alguns apps, podendo desinstalar e esvaziar um pouco o Chromebook. Voltando na gestão de armazenamento, do Chromebook. Temos o sistema e a informação de quanto ele ocupa dentro do armazenamento interno do Chromebook. Aqui não podemos mexer. E preferências de armazenamento externo. Esta opção pode permitir que os apps do Google Play leiam e grave arquivos em dispositivos de armazenamento externo. HD externo, o pendrive. Os arquivos e pastas criados no dispositivo ficam visíveis para qualquer pessoa que use o pendrive ou HD externo conectado no Chromebook. Para ativar, é só vir aqui e clicar. E encerramos mais um vídeo do canal JPE2.